Now this is Apple Benz, forever Seguindo no vento, você me sente no cão Pelo penas, eu não vou lá e derram Seus artigos são De noite, eu só choro e me ligam Se tu quer levantar, fala logo Mas se eu não tiver, hum Com hearts no peito Guedes no meu pulmão A pior não é o meu Sunday Yeah, you're just home, yo Dentro de um MG Com essa roupa, agora Um loja, vamos Como é esse zanzan Corro no peck e skanky Cê sabe que é saber do mexicano A verdade vem para nós Eu só vai aí Eu só vai aí Mano, eu tô marulando Eu se roçando pela vista Tu pela zona fumo Critical Do marulando com meus mantos Parouca, extenso, down e a blank Mano, cê sabe que eu tô carburando Acendo essa vela, mano, tipo gun Vai nem onde a gente fizer E o braço na cristal Cê arraia, tá por essa Rumo, amor, meu palco Cê arroba e no twenking No sangue, a perkin No tonka, twenking Rumo, amor, meu palco Bull-up, não sou na varanda Eu tô com giz nesse tom Vídeo pra costa Eu dei vlog na chá Tá quente na tela Fica tonta, tonta Ela quer mamar no tonka Tonka, tonka Ela quer entrar no tonka Esse giz no meu pulmão Prequendo sangue Sariquei na minha mão Derruba o sacanque Chuga no doce, não senti no cão Bull-up nessa nevernight Não tenho satisfação, não tenho essa chance de ligar Se tu quer me levantar, fala logo, se eu tiver A raça no peito, não queres, não deu pulmão A pior no meu sangue Yes, they are, especially since they live in Oklahoma Larry Shum's wife says he walked away When their family visited Medal of Honor Park Near the end of their vacation